Faltam 5 minutos para as 23 horas do Paulo de Carvalho com o Eurofestival de 74 e depois adeus. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio amor, em tristeza enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim. Eu te lembro assim, partir é morrer, como amar é ganhar. E por dentro, tu crieste em flor, eu te desfolhei. Que se te deste em amor, quem sou, eu nada te daria. Em teu corpo amor, eu acabeci. Esqueci, morri nele, e ao morrer, me nasci. E depois do amor, não me trai depois de nós. De dizer adeus, por ficarmos sós. Teu lugar a mais, tua ausência em mim. Tua paz, que perdi, minha dor, que aprendi. De novo vieste em flor, te desfolhei. E depois do amor, e depois de nós. O adeus, por ficarmos só. Tua paz, que perdi, minha dor, que aprendi. Tua paz, que perdi, minha dor, que aprendi. Tua paz, que perdi, minha dor. O povo é quem mais ordena. Dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordeira, terra da fraternidade, canto da vida moeira. E depois de nós o adeus, em cada esquina um amigo, em cada rosto e igualdade. Grande Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grande Vila Morena, em cada rosto e igualdade, o povo é quem mais ordena. Grande Vila Morena, em cada rosto e igualdade. Grande Vila Morena, terra da fraternidade. Grande Vila Morena, terra da fraternidade. Cobre-te, canalha, na mortalha, hoje o rei veio. Os velhos tiranos de Amilanos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente, viste gente de outra condição. Abre uma trincheira, companheira, vere GEVAL. Amém. 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 Amém.